Tem muita gente aqui velho, mas não sei se eles não Tem muito mongolite Não tem também O que é que vai ficar? F***, ninguém me aperta? A gente não pode fightar aqui não, tem que correr mais, se eu for pra dentro de vez de correr Eu achei que dava, é que eu queria matar o time barge, o time barge Ah, os cara saiu todo mundo vizinho, tem um outro ali que tava enchendo o saco Os cara tá todo mundo seguindo, sem brincadeira, a aliança inteira, os cara tá seguindo Nossa, é louco, não vou pular aí não, se foge aí, dá raid Eu tenho raid, mas os cara vai ter olho, surpresa Ah, eu peguei uma caixa Olha a galera aí Eu caí num buraco O Gabriel tá ligado já daí Aí, eles estão distraídos comigo, mano, eles pararam de seguir Eu vou botar nesse... Eu vou botar aqui Tô pulando Só tem alguns te seguindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela tem um cara Tem language? Não Na puta com a milha, velho? O que a milha te fez? Eu tive que pegar a telepânico, né, mano? Eu voltei Ah, raio de dois Raio de dois E aí Peguei Skruller! E aí E aí E aí E aí E aí Eu tava sem nenhum cuidado nesse E aí E aí